A vida de um homem sem Deus Podemos até comparar Assim como palha voando E o vento levando Pra qualquer lugar Como um carro desgovernado Andando sem ter direção Assim é o homem sem Deus É só Jesus Cristo pra ter compaixão Assim é o homem sem Deus É só Jesus Cristo pra ter compaixão Homem sem Deus O mundo é lição Saiba que Jesus Cristo tem compaixão Homem sem Deus O mundo é lição Saiba que Jesus Cristo tem compaixão É isso aí amigo Esta mensagem é pra você Está distante do caminho do Senhor Assim é a vida de um homem sem Deus Como palha voando E um carro sem direção Escute com muita atenção Esta grande comparação A vida de um homem sem Deus Neste mundo cheio de ilusão Assim como palha voando E um carro sem direção Assim é o homem sem Deus É só Jesus Cristo pra ter compaixão Assim é o homem sem Deus É só Jesus Cristo pra ter compaixão Homem sem Deus O mundo é lição Saiba que Jesus Cristo tem compaixão Homem sem Deus O mundo é lição Saiba que Jesus Cristo tem compaixão Homem sem Deus Homem sem Deus O mundo é lição Saiba que Jesus Cristo tem compaixão Eu agradeço ao meu querido Jesus Por tudo que o Senhor já fez na minha vida Minha família eu entrego em suas mãos Os meus problemas o Senhor pode resolver A sua obra com amor eu vou fazer Na esperança de alcançar a salvação O que adianta alcançar o mundo inteiro No final da caminhada Perder nossa salvação São muitos chamados E povos escolhidos Será que você aceitou Jesus Pra morar no céu Eu apocalipse Dois dias e mais Será que você aceitou o anticristo Pra ficar aqui Será que você aceitou o anticristo Pra ficar aqui Eu agradeço ao meu querido Jesus Por tudo que o Senhor já fez na minha vida Minha família eu entrego em suas mãos Os meus problemas o Senhor já fez na minha vida A sua obra com amor eu vou fazer Na esperança de alcançar o anticristo O que adianta alcançar o mundo inteiro O que adianta alcançar o anticristo No final da caminhada Perder nossa salvação São muitos chamados São muitos chamados E povos escolhidos Será que você aceitou Jesus Pra morar no céu Eu apocalipse O que adianta alcançar o anticristo 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 Toda nação tem uma cultura Toda cultura tem uma tradição Seja negro ou branco Ou ou amarelo São seres humanos São nossos irmãos Deus amou o mundo De uma tal maneira Que enviou seu Filho Para todos nós Ele deixou escrito Nos seus mandamentos Para perdoar e amar nossos irmãos Essa fé humana Só fez a maldade Espalhando ódio e destruição Mas lá no juiz Vai ter que apresentar Para ouvir a sentença Que vai receber O juízo vai bater o martelo Sem ter piedade Sem compaixão Deixa de preconceito E pare de tolice Você não tem direito De pensar assim Toda nação Não tem uma cultura Toda cultura Tem uma tradição Seja negro ou branco Ou ou amarelo São seres humanos São nossos irmãos Deus amou o mundo De uma tal maneira Que enviou seu Filho Para todos nós Ele deixou escrito Nos seus mandamentos Para perdoar e amar Nossos irmãos Essa fé humana Só fez a maldade Espalhando ódio e destruição Mas lá no juiz Vai ter que apresentar Para ouvir a sentença Que vai receber O juízo vai bater o martelo Sem ter piedade Sem ter piedade Sem compaixão O juízo vai bater o martelo Sem ter piedade Sem compaixão Sem ter piedade Sem ter piedade O dia nasci no sertão onde eu nasci A bicharada já começou a despertar A juridima pro gadeira da floresta Lá na palhada já começou a cantar A laranjeira, o mael e o sabiá E o bem-te-via anunciando amanhecer E o chão de barro com a sua companheira Da biquinha pega o barro para a sua construção O carijona como unheira do banhão Bate asa e canta para eu me levantar E a minha mãe lá na cozinha fez café Pois na chaleira fez bolinhos pra comer E meus irmãos preparam suas ferramentas Junto com eles vou fazer a plantação E o meu pai alegre vai covando a terra No compasso da enxada pra fazer a plantação O dia nasce a natureza agradece Deus criador como de todo o universo E o som lá se aquecendo toda a terra E vem a chuva pra negar a plantação O dia nasce no sertão onde eu nasci E a bicharada já começou a despertar A juridima, a brugadeira da floresta Lá na palhada já começou a cantar Na laranjeira o maestro sabiá E o bem-te-via anunciando amanhecer E o som de barro com a sua companheira Da biquinha pega o barro para sua construção O carijó na comunheira do banhão Bate asa e canta para eu me levantar E a minha mãe lá na cozinha fez café Pois na chaleira fez bolinhos pra comer E meus irmãos preparam suas ferramentas Junto com eles vou fazer a plantação E o meu pai alegre vai covando a terra No compasso da enxada pra fazer a plantação O dia nasce no sertão onde eu nasci E o sol nasce aquecendo toda a terra E vem a chuva pra negar a plantação O dia nasce, a natureza agradece, Deus criador do mundo e todo o universo. E o sol nasce aquecendo toda a terra, e vem a chuva pra regar a plantação. E vem a chuva pra regar a plantação. Querido irmão, no céu tem muitas moradas, Jesus Cristo é o caminho para a gente ir pra lá. Ele é a verdade, é a vida que eu preciso, para ir morar com Ele, tem que andar na luz. Jesus te ama, e quer salvar sua alma. Ele não pode fazer nada, se você não aceitar. Aceite agora, amanhã pode ser tarde. Não deixe parar depois, o que pode ser agora. É sinais dos tempos, nos dias finais. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. É sinais dos tempos, nos dias finais. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. É isso aí amigo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai, se não for por Ele. Querido irmão, no céu tem muitas moradas, Jesus Cristo é o caminho para a gente ir pra lá. Ele é a verdade, é a vida que eu preciso, para ir morar com Ele, tem que andar na luz. Jesus te ama, e quer salvar sua alma. Ele não pode fazer nada, se você não aceitar. Aceite agora, amanhã pode ser tarde. Não deixe parar depois, o que pode ser agora. É sinais dos tempos, nos dias finais. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. É sinais dos tempos, nos dias finais. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. Agora, vivo num mundo cheio de tribulação, em meias lutas, meio de tanta aflição. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. Muita violência ao povo nas ruas, em busca de paz. Agora Vivo no mundo Cheio de tripulação Em meias lutas Meio de tanta frição Vou caminhando Vou seguir até o fim Agora É adorando o que você vai conseguir Mesmo que a luta Parece não ter que Deus agrada Quando tem adoração Adora Na tristeza, na alegria E na dor O choro pode durar Uma noite inteira Mas a alegria Vem seu amanhecer O choro pode durar Uma noite inteira Mas a alegria Vem seu amanhecer Todos procuravam ele Queria encontrar com ele Para ouvir a sua voz Pobres e necessitados Vinha de todos os lados Para ouvir ele falar Fariseus e sacerdotes Escreve e estava coberto Só para lhe acusar Ele atendia a todos Porque não tinha maldade Dentro do seu coração Ele vem salvar o mundo Transformar o ser humano E dá ele a salvação Mesmo assim prendeu Jesus Levou para interrogar E dar a condenação Lá vem ele Com o seu rosto sagrando Carregando aquela cruz No meio da multidão No meio da multidão Ninguém entendia nada O que aconteceu com ele Pra sofrer tamanha dor No meio da multidão No meio da multidão No meio de tanta maldade Ali as autoridades Não pude te dar as mãos Pedro que estava com ele Em todos momentos da vida Nesta hora te negou O discípulo O discípulo que ele amava Ali ele procurava E também não encontrou Ele que curou o cego Submundo e aleijado E uniu todas as nações Ele ainda é o mesmo É o nosso salvador O autor da salvação Ele vem salvar o mundo Transformar o ser humano E dá ele a salvação Mesmo assim prendeu Jesus Levou para interrogar E dar a condenação Lá vem livre Com o seu rosto sagrando Carregando aquela cruz No meio da multidão Ninguém entendia nada O que aconteceu com ele Pra sofrer tamanha dor No meio de tanta maldade Ali as autoridades Não pude te dar as mãos Pedro que estava com ele Em todos momentos da vida Nesta hora te negou O discípulo que ele amava Ali ele procurava E também não encontrou Ele que curou o cego Submundo e aleijado E uniu todas as nações Ele ainda é o mesmo É o nosso salvador O autor da salvação Lá vem ele Lá vem ele Em nome de Jesus A vitória vai chegar Irmão é pela fé Que a luta vai passar Gente que não tem luta Não tem pensão pra contar Estamos nessa luta Então vamos guerrear Estou na luta Estou na luta Estou na luta Mas sou um vencedor Estou na luta Estou na luta Estou na luta Mas Jesus vem me ajudar O crente que tem luta Tem vitória pra contar Um soldado Um soldado na guerra Ele tem que batalhar Mesmo que tem luta Mesmo que não tem luta Mesmo que esteja só Não pode desanimar Jesus é o general E ele vem pra te ajudar Estou na luta Estou na luta Estou na luta Estou na luta Mas sou um vencedor Estou na luta Estou na luta Estou na luta Mas Jesus vem me ajudar Estou na luta Estou na luta, estou na luta, mas sou um vencedor Estou na luta, estou na luta, estou na luta, mas Jesus em me ajudar A vida de um homem sem Deus, podemos até comparar Assim como palha voando e o vento levando pra qualquer lugar Como um carro desgovernado, andando sem ter direção Assim é um homem sem Deus, é só Jesus Cristo pra ter compaixão Assim é um homem sem Deus, é só Jesus Cristo pra ter compaixão Homem sem Deus, o mundo é lição, saiba que Jesus Cristo tem compaixão É isso aí amigo, esta mensagem é pra você, está distante do caminho do Senhor Assim é a vida de um homem sem Deus, como palha voando e um carro sem direção Escute com muita atenção, esta grande comparação A vida de um homem sem Deus, neste mundo cheio de ilusão Assim como palha voando, assim como palha voando e um carro sem direção Assim é um homem sem Deus, é só Jesus Cristo pra ter compaixão Assim é um homem sem Deus, é só Jesus Cristo pra ter compaixão Homem sem Deus, o mundo é lição Homem sem Deus, o mundo é lição, saiba que Jesus Cristo tem compaixão Homem sem Deus, o mundo é lição, saiba que Jesus Cristo tem compaixão Agora tudo é moderno, povo fora do normal Já virou epidemia essa rede social Uma geração zumbi no meio da sociedade Andando despercebido com um celular na mão Pare, irmão, ensaiado, WhatsApp e ele tá conectado fofocando o dia inteiro Pare, irmão, ensaiado, Facebook e ela sempre tá online conversando o dia inteiro Fala de mim, fala de nós, fala de todo mundo e diz que tudo é normal Deixa pra lá, irmão, deixa falar, busca Deus em oração pra ele se libertar Quem será que vivia em comunhão, aquele que todos os dias busca Deus em oração? Quem será que vivia em comunhão, aquela que todos os dias busca Deus em oração? Quando eu estou na luta, o povo fala de mim Quando eu estou na bênção, continua a falar Quando eu estou feliz, o povo tá comentando Eu já não tô nem aí, deixa o povo falar Pare, irmão, ensaiado, WhatsApp e ele tá conectado fofocando o dia inteiro Pare, irmão, ensaiado, Facebook e ela sempre tá online conversando o dia inteiro Fala de mim, fala de nós, fala de todo mundo e diz que tudo é normal Deixa pra lá, irmão, deixa falar, busca Deus em oração pra ele se libertar Quem será que vivia em comunhão, aquele que todos os dias busca Deus em oração? Quem será que vivia em comunhão, aquela que todos os dias busca Deus em oração? O cristão obediente é fácil de conhecer, vai putuar a Deus e renovar na oração Não fala da vida, lei nem ofende seu irmão Pare, irmão, ensaiado, WhatsApp e ele tá conectado fofocando o dia inteiro Pare, irmão, ensaiado, Facebook e ela sempre tá online conversando o dia inteiro Fala de mim, fala de nós, fala de todo mundo e diz que tudo é normal Deixa pra lá, irmão, deixa falar, busca Deus em oração pra ele se libertar Quem será que vivia em comunhão, aquele que todos os dias busca Deus em oração? Quem será que vivia em comunhão, aquela que todos os dias busca Deus em oração? Se você for ler a Bíblia e sente que está fraco, começar a abrir a boca da vontade de dormir Irmão, vai pra oração pra você fortalecer Pare, irmão, ensaiado, WhatsApp e ele tá conectado fofocando o dia inteiro Pare, irmão, ensaiado, Facebook e ela sempre tá online conversando o dia inteiro Fala de mim, fala de nós, fala de todo mundo e diz que tudo é normal Deixa pra lá, irmão, deixa falar, busca Deus em oração pra ele se libertar Quem será que vivia em comunhão, aquele que todos os dias busca Deus em oração? Quem será que vivia em comunhão, aquela que todos os dias busca Deus em oração? Muitos não vão na igreja no dia de terça-feira Para não ser doutrinado fugindo da oração, ele fica no WhatsApp ou assistindo televisão Pare, irmão, ensaiado, WhatsApp e ele tá conectado fofocando o dia inteiro Pare, irmão, ensaiado, Facebook e ela sempre tá online conversando o dia inteiro Fala de mim, fala de nós, fala de todo mundo e diz que tudo é normal Deixa pra lá, irmão, deixa falar, busca Deus em oração pra ele se libertar Quem será que vivia em comunhão, aquele que todos os dias busca Deus em oração? Quem será que vivia em comunhão, aquela que todos os dias busca Deus em oração? Quem será que vivia em comunhão, aquele que todos os dias busca Deus em oração? Quem será que vivia em comunhão, aquela que todos os dias busca Deus em oração? Cuidado meu irmão com a televisão Que está fazendo o crente perder a comunhão Cuidado meu irmão com a televisão Que está fazendo o crente perder a comunhão Não deixa não, não deixa meu irmão Não deixa se levar pela televisão Não deixa não, não deixa meu irmão Não deixa se levar pela televisão Irmã, ligar na Globo, na igreja eu não vou não É hora da novela, hoje eu não vou na oração Irmã, ligar na Globo, na igreja eu não vou não É hora da novela, vou assistir televisão Não deixa não, não deixa meu irmão Não deixa se levar pela televisão Não deixa não, não deixa meu irmão Não deixa se levar pela televisão É irmão, Jesus está voltando Isaia 55, versículo 6 está escrito Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar Encontrei-me enquanto está perto Cuidado meu irmão com a televisão Que está fazendo o crente perder a comunhão Cuidado meu irmão com a televisão Que está fazendo o crente perder a comunhão Não deixa não, não deixa meu irmão Não deixa se levar pela televisão Não deixa não, não deixa se levar pela televisão O irmão ligar na Globo, na igreja eu não vou não Hoje vou assistir o jogo da seleção O irmão ligar na Globo, na igreja eu não vou não Hoje vou assistir o jogo da seleção Não deixa não, não deixa meu irmão Não deixa se levar pela televisão Não deixa não, não deixa meu irmão Não deixa se levar pela televisão Não deixa se levar pela televisão Não deixa se levar pela televisão Tem por aí muitos lobos devoradores Procurando atragar as ovelhas do Senhor Mas Jesus entregou pra cada pastores Um cajado especial para esses lobos devoradores Cuidado com eles, cuidado pastores Vem com capa de ovelha, mas são lobos devoradores Cuidado com eles, cuidado pastores Vem com capa de ovelha, mas são lobos devoradores Mateus 24, 11, disse Jesus E surgiram muitos falsos profetas E enganarão a muitos Cuidado com eles igreja Ele chega de mansinho com parência de cristão Com capa de ovelha e com bíblia nas mãos Engana muita gente com as suas instruções Quem tem a mente de Cristo, eles não enganam não Cuidado com eles, cuidado pastores Vem com capa de ovelha, mas são lobos devoradores Cuidado com eles, cuidado pastores Vem com capa de ovelha, mas são lobos devoradores Na bíblia está escrito e Jesus já nos avisou Para ter muito cuidado com esses lobos devoradores É muito perigosos, eles são enganadores Cuidado com eles, ó igreja do Senhor Cuidado com eles, cuidado pastores Vem com capa de ovelha, mas são lobos devoradores Cuidado com eles, cuidado pastores Vem com capa de ovelha, mas são lobos devoradores Vem com capa de ovelha, mas são lobos devoradores